A vida humana é uma pequena gota num oceano de consciência. Aquele que evita as ondas desse oceano nunca pode obter êxito. Por maior que seja o ego de alguém, um dia esse ego será pulverizado, assim como as rochas viram poeira. Se alguém quiser se mover no caminho do Supremo, terá que mergulhar no oceano da consciência suprema. Durante esse movimento, a pessoa usufruirá a doce beleza do jogo divino. As pessoas que se movem em direção ao Supremo têm suas mentes e energias vitais fluindo no mesmo ritmo da onda cósmica. Não será surpreendente se elas dançarem, rirem, chorarem. E os outros vão dizer que elas são loucas. Essa onda da consciência suprema pode ser alcançada através da meditação, sadhana. É por isso que no presente ou no futuro, qualquer pessoa que fizer meditação com grande determinação também dançará, cantará, rirá e chorará. E assim se moverá em direção ao Supremo. Desse modo, movendo-se sempre, estabelecendo-se na ética, tornando-se ético-espiritualistas, no verdadeiro sentido do termo, elas se tornarão unidas com aquela forma suprema de bem-aventurança. Os seres humanos terão que mergulhar nessa onda do Supremo. Esse é o verdadeiro sucesso na vida. Esse é o caminho da bem-aventurança, Ananda Marga. Shiri Shiri, Ananda Murthy, Baba Shiri Shiri, Ananda Murthy, Baba